E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como comprar jogos na Steam. Então eu vou mostrar o procedimento aqui no computador mesmo, tá? Você tem que ter aí o programa da Steam no seu computador, então você vai instalar ele direto pelo site da Steam mesmo, logo com a sua conta pra você ter essa interface aqui da sua biblioteca de jogos, tá? Aqui em cima a gente tem algumas categorias e a gente tem a categoria loja, que é onde a gente consegue pesquisar pelos jogos disponíveis, tá? Então você pode procurar aqui na busca por algum jogo específico ou você pode ir arrastando pra baixo e caso algum jogo te interesse, né? Você pode clicar nesse jogo e comprar ele. É claro que você tem alguns jogos também gratuitos para jogar, pra caso você tenha interesse, mas como eu vou mostrar pra vocês como comprar um jogo, eu vou escolher aqui um jogo aleatório, tá? Só de teste mesmo, por exemplo, esse aqui, ó, The Invincible. Ok, vamos clicar em cima dele. E aqui você vai arrastar pra baixo e adicionar esse jogo no carrinho, ele é R$99, tá? Então eu vou clicar aqui em Mais Carrinho, pra ele ser adicionado ao meu carrinho de compras, ó. E mostra dessa forma aqui, tá? A partir daí, você tem que ter um cartão cadastrado na sua conta da Steam, tá? Porque como eu tenho conta, se eu clicar aqui em comprar para minha conta, ele já compra na hora, tá? Aí já é feita a compra do jogo. Eu vou mostrar rapidinho como que você consegue cadastrar uma forma de pagamento, tá? Basicamente, você vai clicar aqui, ó, em Steam, tá? Em seguida, configurações, tá? Aí você vai vir aqui, ó, adicionar fundos, que aí ele vai mostrar algumas opções pra você adicionar dinheiro. E nós vamos clicar aqui em ver detalhes da minha conta, tá? Quando você entra aqui nessa página, vai ter a opção de adicionar forma de pagamento. O meu tá atualizar porque eu já tenho uma forma de pagamento, tá? Mas aí você vai conseguir cadastrar um cartão de crédito aqui pra você efetuar o pagamento dos seus jogos, tá? Então, a partir daí, é só isso, tá, galera? Quem tiver dúvidas, coloquem nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!